E salve, salve, o Kicks Nerds e Games do YouTube, especialmente aos colfeiros de plantão. É bom ficar de plantão mesmo, porque é a meia-noite horário de Brasília. A gente vai ter o início do Open Beta do Crossplay. Cross Plataforma Nintekin of Fighters XV, com um detalhe muito especial, ok? Todos os 54 bonecos que o jogo tem até agora vão estar liberados, inclusive, pra quem não tem um jogo. Beleza? Isso mesmo. Se você não tem um jogo, vai poder baixar uma versão dele, beleza? Então, tá aqui a informação no site oficial aqui da SNK. Na verdade, tá no site também, mas a gente pegou aqui no Twitter. Tá mais facinho, já usou o tradutor e é isso, né? Jogue com todos os 54 personagens no jogo. Aproveite o Open Beta Test multiplataforma, mesmo sem possuir o jogo. Então, é um beta teste do Crossplay, junto com uma espécie de demo do jogo, né? Uma demo com todos os bonecos. Provavelmente só vai ter as opções online, ok? Mas não deixa de ser uma novidade bem bacana, beleza? Então, até aqui o horário oficial, que seria dia 27, quinta-feira, às 20 horas PDT, né? Às 8 horas da noite, do Pacific Time. E aí, eu já dei uma traduzida aqui pra vocês, né? Pacific Time, né? Às 8 da noite, do dia 27, ok? É igual às 12 horas pra uma, né? Então, é meia-noite, ok? Do dia 27, horário de Brasília. Show de bola? Então, você que não tem um jogo, vai poder dar uma testada no jogo. Pelo menos, alguma opção online. Vai poder testar também junto o Cross Plataforma. Você que já tem um jogo, também vai poder testar o Cross, mas o especial aqui é pra quem não tem um jogo, né? Todos os personagens liberados pra gente testar o jogo, pra quem não tem. E pra quem tem um jogo e pra quem não tem também, poder testar o Cross Plataforma, ok? E vai até domingo, dia 30, às 7h59, Pacific Daytime, né? Vamos ver que hora é isso aqui, então vamos lá. Então, vai até o dia 30, às... Meio-dia. 12, 12 horas, horário de Brasília. Então, vai até domingo, né? Domingo até meio-dia. Show de bola? Então, tá domingo, meio-dia. Hoje, todos os personagens liberados pra galera testar. Tiquinho da Fighters 15. É bom pra galera que não comprou o DLC, vai poder testar boneco. Galera que não testou o jogo ainda, que não tem o jogo, vai poder testar o jogo. E todos nós vamos poder aí ajudar a SNK a melhorar o Cross Play. Tomara que dê tudo certo. Tem muita gente preocupada por conta do beta teste do rollback do Samurai Shodal. Não se preocupem, não vai ser a mesma coisa. No Samurai Shodal era teste do rollback. Coffee já veio com o rollback. O teste é do Cross. Deve ter alguns problemas aí de delay entre os servidores, de umas plataformas. Talvez role uns desyncs e tal, né? Mas a gente espera que dê tudo certo, o mais certo possível, né? Nada daquela coisa caótica do que foi o Samurai Shodal. Beleza? Então, correção, 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 correção. Eu falei de quarta pra quinta? De quinta pra sexta, tá bom? Quinta pra sexta aqui, né? O Friday, zero hora de sexta-feira. Beleza? Até domingo. Domingo eu acho que eu acertei a data, né? O chat, me ajudei, chat. O chat que me ajudou aqui, mano. Me avisou. Desculpa o pai, dá um desconto pro pai, que o pai tá cansado. Beleza? Então, às zero horas de quinta pra sexta. Deixa o like aí, se prepara. Vamos testar os bonequinhos de KOF. Vamos testar o KOF, né? Como tudo pra galera aqui. Então, vamos testar o Cross. Vamos botar esse jogo pra rodar entre as plataformas. O WA já me desafiou aqui. A galera do Play já me desafiou. Vou jogar no PC. Vamos ver como é que vai dar. Show de bola? Valeu, falou. Deus abençoe todos vocês. A gente se vê na próxima aí. Até lá.